Boa tarde, galerinha do Infantil! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Então, vamos lá! Primeira aula do dia e é aula de linguagem. E está acabando nossa apostila de linguagem. A gente só tem quatro páginas agora. Então, vamos lá pegar a nossa apostila de linguagem, a roxinha, colocar na página 189, 189. Hoje, vamos usar a apostila e o Vamos Trabalhar. Então, essa página aqui, brincando com tirinhas. Isso aí! Hoje, vamos procurar nessa tirinha aqui, palavrinhas, letras que nós aprendemos com a família do NH. Toda vez que achar palavras com a letra NH, pintar de vermelho. Quando achar letra com LH, pintar de amarelo. Quando achar letrinhas com CH, pintar de verde. E quando achar letrinha com SS, pintar de azul. E quando encontrar palavrinhas com cedilha de roxo. Muito bem! A Tia Su vai ler. Leia a tirinha e pinte as letras de acordo com a legenda. Então, prepare os lápis de cores aí. A Tia Su vai ler cada tirinha para vocês. E vocês procuram aí as palavrinhas. Eram, uma vez, três porquinhos que viviam. E Chapeuzinho Vermelho disse. Pra que esse nariz tão... E a outra tirinha está assim. Então, adicionam-se duas colheres de açúcar mascavo. E mexe-se a calda por dois minutos. Acharam aí as letrinhas? Então, pintam bem bonitinho aí de acordo com a legenda. Então, vamos aqui embaixo. Complete o nome das histórias infantis que as mães estão contando para as crianças. Olha lá, a primeira mãe. Mãe contou com a O. Os três O. Vou ler pra vocês. Eram, uma vez, três porquinhos que viviam. Então, a primeira história infantil é os três porquinhos. Muito bem. E a segunda aqui, ó. Que já tem vermelho. Olha a segunda tirinha. E Chapeuzinho Vermelho disse. Pra que esse nariz tão? Então, aqui é Chapeuzinho. Isso mesmo. Chapeuzinho Vermelho. Muito bem. O que aconteceu em cada história? Complete as frases com as palavras do quarto. Ó, aqui temos a palavra palha. E aqui, ó. Vovózinha. Então, vamos completar aqui a frase abaixo, ó. Ó, o porquinho fez uma casa de palha ou de vovózinha? De palha, né? Então, vamos completar aqui, ó. Palha. A frase ficou assim, ó. O porquinho fez uma casa de palha. Muito bem. A próxima frase. Chapeuzinho visitou sua vovodinha. Muito bem. Então, vamos completar aqui a palavra vovózinha. Bora pra próxima página. Página 190. Está assim, galerinha. Destaque as peças da página 207. Vamos lá no finalzinho da postila. Quer ver? Vamos procurando aí. O que a Tia Sul tá achando dela aqui, ó. Essa daqui, ó. Essas quatro peças, ó. Destaque as peças da página 207. E coles aqui para descobrir uma história, ó. Vamos descobrir? Vocês colam aí. E a Tia Sul vai colar aqui, ó. Olha aqui que história é essa, infantil. Você conhece essa história? Escreve o nome dela. Como que chama essa história aqui, ó. Que tem o irmãozinho aqui. Como que ele chama? A irmã que viu uma casa cheia de doce. Como que chama? João e Maria. Muito bem. Agora, vamos lá. Escolha alguns livros de contos de fadas. E faça uma lista dos personagens de que você mais gosta. Então, vamos lá. Vamos pegar aí alguns livros de contos de fadas. Pode ser Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Borquinhos. Qual vocês quiserem. E agora, vocês terão que fazer uma lista dos personagens que mais gostam. Ah, da Branca de Neve. O que eu gosto mais? Ah, eu gosto da bruxa. Ah, eu gosto da Branca de Neve. Os Três Borquinhos. Ah, eu gosto do porquinho. Então, vamos fazer uma lista aqui, tá? E agora, escolha um dos personagens da lista acima e forma uma frase divertida com ele. Então, vamos lá. Bem bonito. E para finalizar, infantil, vamos lá. Vamos pegar o Vamos Trabalhar, ó. O 93. Esse daqui, ó. Vem? Está assim, ó. Recorte as palavras e cole-se embaixo da figura correspondente, ó. Essas palavras aí aqui embaixo. Vão recortar e vão colar aqui, ó. Cada palavra correspondente à imagem, ó. Primeira imagem. Pomada. Então, vocês, ó. Vão procurar a palavra, ó. Pomada. E colar aqui. Depois, o rato. Acha a palavrinha rato e cola. E assim fazer com todos. Bem bonito. E a última é o 103, ó. Com 104. Que está assim, ó. Registre no quadro quantas letras e sílabas tem as palavras. Veja o modelo, ó. O desenho do pé. Ó. A palavra pé. Tem quantas letras a palavra pé, ó. Um, dois. Duas letras. E quantas sílabas, ó. Pé. Uma sílaba só, né, ó. Pé. Isso aí. Ó o gato. A palavra gato. Quantas letras? Um, dois, três, quatro. Quatro letras. Quantas sílabas, ó. Gato. Lembra que a Tia Su ensinou de novo? Gato. Batemos duas vezes as palmas. Então, é duas sílabas. E agora, fazer com as outras. E por último, está assim, ó. Circule as palavras iguais a dos quadros em destaque, ó. Água. Então, vai ter que circular as palavras em água. Água de letra cursiva. Água de letra bastão. O casalo também. E por último é... Vamos recitar. Corre, ratinho, que o gato tem fome. Corre, ratinho, que o gato te come. Pinte os animais que aparecem na parlenda acima e escreva o nome deles nas linhas, ó. Aparece o macaco? Não. Aparece o gato? Sim. Aparece o rato? Também. Então, vamos pintar o gato e o rato e escrever o nome deles aqui embaixo. Bem bonitinho para a Tia Suca, tá bom? Um beijinho e até daqui a pouco na próxima aula. Tchau!